Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e neste vídeo vou falar sobre as configurações do nosso blog WordPress. Na aula passada a gente teve uma visão geral do painel administrativo do WordPress e a partir de agora a gente vai começar de detalhar mais cada uma das opções de acordo com o assunto tratado na aula. Então, como vimos um aparato geral do nosso painel administrativo, agora nós vamos fazer os passos como se a gente estivesse publicando um blog, criando um blog a partir de agora para você ver todo o passo a passo de configurações que eu considero fundamentais, que você deve saber no mínimo isso que vamos passar nessas aulas. Então, na aula de hoje, já estou aqui no meu painel administrativo do meu blog. Nessa aula a gente vai ver sobre as configurações. Quais são as configurações que a gente deve fazer no nosso blog, as configurações que vêm por padrão, o que é recomendável mudar e o que não é recomendável mudar. Então, vamos acessar aqui o menu configurações do nosso blog. A primeira configuração que é mostrada aqui é a configuração geral. Então, quando você está criando o seu blog, a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui em configuração geral, colocar aqui o nome do seu blog, caso não seja esse aqui que você definiu lá na instalação, que você queira mudar alguma coisa, você vai colocar aqui o nome do site, qual é que vai ser o título do site. Aqui você vai colocar um slogan, uma descrição. Então, aqui você pode colocar uma descrição do site. Vou colocar assim para você entender também do que se trata o slogan. Seria uma frase que descreve a empresa, ou o site, ou a instituição sobre a qual está sendo feito o site. O endereço do WordPress, a URL do WordPress, nesse caso aqui, ela já está definida conforme a instalação, então não é necessário fazer nenhuma mudança. O endereço de e-mail do administrador, você vai configurar qual endereço que é para ser usado para notificações sobre tarefas administrativas, avisos, enfim, qualquer notificação provinda do seu blog. Aqui você vai ver em membros, se você quiser permitir que pessoas façam cadastro no seu site, você deve marcar essa opção aqui e definir qual a função padrão para uma pessoa que se cadastra no site. Nesse caso, o recomendável é deixar o assinante. Se você não vai permitir cadastros no seu blog, cadastro de usuários, então você pode deixar padrão que é desmarcado. Vamos configurar também o fuso horário do nosso blog, então você vai procurar aqui as opções. Eu procuro aqui em América, nós temos aqui América e daí nós temos a cidade de São Paulo, que é o fuso horário aqui para o Brasil. Se você mora fora do Brasil, bastante gente de Portugal aí que nos prestigia as nossas aulas, então você pode também estar configurando de acordo com o local onde você reside, onde o site, no caso, vai fazer referência. Então, no meu caso, como estou no Brasil, o fuso horário é São Paulo. Você vai escolher também um formato de data, eu costumo utilizar esse primeiro, que é o padrão mesmo, ou então você pode colocar um personalizado aí, ele apresenta a possibilidade de você configurar a data de acordo com a documentação do PHP, então você pode estar configurando aqui, eu utilizo esse primeiro padrão. A hora, eu também utilizo essa primeira opção, você pode também personalizar. E o dia da semana começa em, você escolhe qual o primeiro dia da semana que vai ser critério para o seu blog. Depois disso, salvamos aqui as nossas alterações. Você pode ver agora que aqui em hora, ele já apareceu duas horas diferentes, a hora UTC, que é a hora universal, e a hora local. Então, ele já sincronizou o relógio aí com o meu local adequado, de acordo com o fuso horário que eu escolhi para o meu site. Depois da configuração geral, vamos para a configuração de escrita, onde você vai configurar o tamanho da caixa do post. Quando você for criar um post aqui em post, adicionar novo, essa caixa aqui é a caixa de posts. Então, você vai definir o tamanho dessa caixa para ficar confortável para você escrever. Eu costumo colocar essa caixa em 25 linhas. Não usa conversão automática de emotions, eu não costumo utilizar essa opção, fica a critério de cada um. Você pode escolher aqui, se você quer que o WordPress corrija o xhtml inválido nos seus posts. Você escolhe qual a categoria padrão para as postagens, caso você não defina uma categoria. Qual o formato padrão de post, isso aqui varia de acordo com o tema que você tem instalado, ou de acordo com os plugins que você tem instalado. Qual a categoria padrão de links. Aqui embaixo, publicação via e-mail. Se você quer fazer publicação de artigos através de envio de e-mails para o seu blog, eu não utilizo. Se você quer, você pode dedicar um tempinho especial a configurar isso aqui e fazer seus testes. E aqui a publicação remota, se você vai utilizar serviços de autoblog, por exemplo, você vai ter que ativar aqui os serviços de publicação remota. E aqui os serviços de atualização, os servidores, no caso, que você quer que o seu WordPress notifique quando uma nova postagem for criada. Então, se você procurar aí na internet, você vai achar vários endereços sugeridos para que o WordPress faça o ping quando um novo post foi publicado. Por exemplo, o Google, o FeedBurner e assim por diante. Então, essas são as configurações de escrita. Eu costumo alterar aqui só a parte do tamanho da caixa e também a de não converter os emotions. Se eu atualizar aqui minha página agora, você vai ver que a caixa de post ficou maior. Então, esse formato aqui com 25 linhas, ele fica um pouquinho mais confortável de escrever as postagens aqui dentro. Depois, temos a configuração de leitura, que é como as pessoas vão ver o seu blog. Então, a página inicial você pode escolher se você na homepage do seu blog vai mostrar os seus posts recentes ou se você vai mostrar uma página estática. Se você escolher uma página estática, você deve escolher qual a página que vai ter a homepage do blog. Isso aqui é utilizado se o seu tema possui opções, páginas personalizadas para a homepage, por exemplo. Então, você pode estar utilizando uma página estática ao invés de as postagens recentes. As páginas do blog mostram no máximo, só que é quantos posts serão mostrados por páginas no blog. Eu costumo trabalhar com 10 posts para não ficar muito grande. E os feeds, os RSS do site mostram, ele também sugere 10 itens, mas eu costumo deixar 15 itens. E coloquem o feed para mostrar o texto completo, que é mais confortável. A pessoa que assina um feed, ela não quer estar acessando o site a todo momento. Então, ela está assinando o feed justamente para ter o texto completo, para ter o conteúdo completo de uma forma mais cômoda. Então, eu sugiro que vocês coloquem o texto completo como o conteúdo do feed. A questão de quantos RSS mostrar aqui, ela é muito variável de acordo com a frequência de atualização do blog de vocês. Então, por exemplo, você tem um blog que você posta 4 ou 5 posts por dia. Então, é interessante você ter mais itens no feed, por exemplo, 20 ou 25 itens no feed. Você tem um blog que não atualiza com tanta frequência, uma ou duas vezes por semana, você pode ter só 10 posts no feed. Porque daí, se a pessoa ficar muito tempo sem visualizar o teu blog, sem acessar o feed dela, é possível que ela não perca nada se você tem a quantidade de itens adequada para a quantidade de atualizações que você tem no seu blog. Depois de definido aqui, salvamos as alterações e vamos para as configurações de discussão. Essas configurações aqui são relacionadas aos comentários. Então, aqui o padrão é esse que você está vendo aqui na tela. Esse aqui é o padrão de configuração. A gente pode alterar algumas coisas aqui para tornar os comentários mais cômodos, mais interessantes para quem administra o site. Então, aqui as três primeiras opções, as quatro primeiras opções, na verdade, eu costumo deixar sempre marcadas, que são padrão. Aqui você pode marcar se você quer somente usuários registrados, eles que postem comentários no seu blog. Então, você deve marcar essa opção aqui. Mas, como o blog, a maioria das vezes, é público, é aberto, então não é interessante. Você pode escolher também se você quer encerrar automaticamente os comentários para posts antigos. Então, nesse caso, você marca aqui e informa quantos dias podem ser postados comentários naquele post. Se o seu tema suporta comentários em multinível, você deixa marcado aqui, ativar os comentários e quantos níveis de comentário você quer, de acordo com o seu tema. Geralmente, é indicado cinco níveis. E eu costumo utilizar essa opção aqui, dividir comentários em páginas de... E daí, eu coloco aqui 30 comentários e aqui mostrar a última página por padrão e os comentários mais velhos no topo da página. Então, ele começa de cima para baixo os comentários, então você consegue ir lendo na ordem. Isso aqui também é relativo ao tema de você. Se o tema suporta múltiplas páginas de comentários, você pode habilitar, senão você vai ter problemas e não vai visualizar todos os comentários. Então, consulte primeiro a documentação do seu tema. Aqui são as notificações por e-mail. Envie um e-mail quando alguém publicar um comentário ou um comentário aguarda a moderação. Eu costumo deixar as duas opções desmarcadas aqui. Se for um site que uma pessoa somente administra. Se for um site de múltiplos autores, você pode deixar a primeira opção marcada aqui, que daí, quando o comentário for aprovado, o autor é notificado que tem um comentário no post dele. E eu costumo também utilizar essa primeira opção aqui, antes de um comentário aparecer, um administrador sempre tem que aprovar o comentário. E desmarcar essa segunda opção, que daí o administrador vai lá e aprova ou rejeita os comentários, evitando spam, fazendo uma filtragem de conteúdo, evitando que alguém aí fique falando algo inadequado para o momento, para a situação, ou até ofendendo algum outro usuário do site. Então, sempre um administrador aprova os comentários. Aqui para baixo, não temos nada a alterar. Costumo deixar tudo padrão. Aqui você tem a lista branca e a lista negra de comentários. Os avatares, se você quer mostrar ou não. Eu só costumo alterar aqui, quando o avatar é vazio, para ele mostrar um avatar aqui, que é o logo do gravatar. Então, eu costumo utilizar esse aqui, ao invés de usar o Mr. Man. Você pode também optar por uma opção vazia, se for a sua preferência. Depois disso aqui alterado, salvamos as nossas configurações. Vamos para as configurações de mídia. Configurações de mídia é muito importante você configurar adequadamente para o seu tema. Você deve definir as configurações de mídia quando você tem certeza do tamanho, da estrutura, do layout, do tema que você vai utilizar pelo seguinte motivo. Vou abrir aqui um editor de imagens, o Adobe Fireworks, para mostrar um exemplo de como você pode configurar isso aqui para ter produtividade na hora de inserir imagens. Então, por exemplo, no blog rbtech.info, eu costumo ter o padrão de miniaturas começando em 500 pixels por 300 pixels. Esse é o padrão de miniaturas. Só que eu não marco aqui o recorte de dimensões. Eu deixo desmarcado aqui o recortar. Eu faço a minha imagem no tamanho certinho de 500 por 300. Se você não tem habilidades com edição de imagem, você pode até deixar marcado aqui e recortar a miniatura nas dimensões exatas. Ele vai espichar um pouquinho a imagem, se caso você tiver uma imagem fora das proporções. Só que daí a gente vai definir o seguinte, o tamanho médio e o tamanho grande da imagem. Isso aqui vai facilitar muito se você tem um blog de tutoriais, porque ele vai recortar as imagens e vai dar o tamanho certo da página para você. Por exemplo, aqui, o tamanho médio, eu costumo colocar a largura da minha caixa de postagens. Ou seja, qual é o tamanho máximo que pode ter uma imagem dentro da caixa de posts. Então, no meu tema, hoje, eu teria aqui 500 por 300, seria o tamanho da minha imagem normal. E o máximo que o meu tema suporta é uma imagem de 660 pixels. Então, ela teria aqui, ó, 660 por 396. Então, aqui na minha imagem do tamanho médio, eu vou colocar isso, ó, 660 por 396, que vai ser o tamanho máximo da imagem dentro dos posts, que eu vou utilizar. E um tamanho maior, por exemplo, você pode definir aí 1000 pixels. Então, 1000 por 600 seria o tamanho grande da imagem. Então, aqui a gente faria 1000 por 600. Então, essa seria uma configuração interessante de você utilizar, sempre proporcional o tamanho das imagens. Vocês viram que eu usei o editor de imagem para pegar proporcional o tamanho e saber que tamanho eu colocar nas minhas imagens. Eu não uso a incorporação automática de links, por exemplo, de imagens do Flickr e do YouTube. Eu não utilizo essa opção. Então, se você for utilizar, você deve definir aqui também a largura máxima da mídia. O envio de arquivos. Então, aqui ele tem o padrão, que é o wp-conta de barra upload. Se você quer mudar essa pasta, você deve mudar e configurar adequadamente esses dois campos. E é interessante você deixar marcado, organizar arquivos enviados em pastas baseados no mês e do ano, que daí você tem sempre o seu conteúdo separado por postagens. Depois de definir isso aqui, salvamos as nossas alterações. Vamos às configurações de privacidade. Aqui você vai definir se você quer ou não que o seu site apareça em mecanismos de busca. Nesse caso aqui, eu vou deixar que eu quero que apareça. Não precisa nem alterar, que já é o padrão. E por último, a configuração dos nossos links permanentes. Eu indico a vocês todos utilizarem o nome do post, que é a penúltima opção aqui. O nome do post antes de estrutura personalizada. Vou então marcar aqui estrutura personalizada e colocar aqui, barra, porcento, postname, porcento, barra. Essa é a estrutura que eu aconselho a utilizar para os permalinks, os links permanentes do blog de vocês. Porque daí se vocês mudarem um conteúdo de categoria, por exemplo, vocês não perdem a indexação nos mecanismos de pesquisa. Então tudo isso você pode definir. Depois de salvo isso aqui, a alteração é a seguinte. Vou entrar aqui no meu site, vou acessar um post. E olha só, o nome do post ali ficou, barra, olá mundo. Então nesse caso aqui ficou mais interessante. Quando eu entro aí numa categoria, aqui, sem categoria, ele aparece lá em cima, categoria, barra, sem categoria. Deixa eu ver se temos tag, não temos tag aqui. E as páginas, aparece lá o nome da página também. Então vocês viram que o category aparece em inglês. Category, sem categoria. Então você pode fazer isso aqui, na base das categorias, configurar como você quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui, categoria. E vou salvar as alterações. Agora eu vou ir lá no meu blog. Vou tentar acessar de novo a página de categoria. E olha só, em vez de category, está escrito categoria. Você pode colocar o nome que você quiser. Por exemplo, tópico, ou tópicos, ou então assuntos. E assim você pode colocar. E aqui, na base das tags, a mesma coisa. Então você pode colocar aqui, por exemplo, categoria. E aqui, marcador. É uma maneira inteligente de você trocar o padrão do WordPress e ter nomes já traduzidos para o seu idioma e que condizem com a real situação do blog de vocês. Então você pode alterar a base da categoria e das tags. Ou então, se você quiser deixar o padrão, fica de livre escolha também. Essas são então as configurações principais que eu aconselho que todos façam num blog quando estão criando esse blog, quando estão começando o gerenciamento dele. Ou até quem já fez e quiser fazer alguma alteração pode estar utilizando os conceitos explicados nessa aula. Se você tiver dúvidas sobre o que foi visto aqui, por favor, entre em contato conosco através dos comentários ou se você é assinante prêmio através da página de suporte para a gente poder lhe ajudar a esclarecer as dúvidas que ficaram a respeito do assunto. Meu muito obrigado a todos que estão acompanhando e até a próxima videoaula.